Gente, vem comigo, falta aí, Messi, Tote, Haaland, Tote, Neymar, Centurião, os jogadores que eu quero conseguir no draft. Vamos caçar hoje, começando já com o Backhand Icon, vamos ver se a gente tem a sorte. Vai, já manda o Haalandinho, Tote, pra gente começar bem o vídeo. Tentamos, apareceu o Soares do Grêmio, Werner, vamos pegar o cara que não jogou nada na Copa, Lautaro Martínez. E gente, deixa like, se inscreva no canal, essa semana temos um evento no FIFA. Olha só, manos, Cole aqui, Cancelo, Robertson, vamos de Cole. Como eu ia falando, essa semana temos o evento dos futuros craques, então teremos mais cartinhas apelonas no draft pra gente conseguir, pra gente caçar, tá? Então fica ligado. Outra coisa importante, quando vem esses jogadores bagres aqui na zaga, quinta-feira eu vou fazer uma live aqui, 6 horas da tarde, jogando FIFA Mobile, o evento Tote com vocês. Então não percam, quinta-feira, 6 horas, já anota aí, já temos 3 icons nesse time, sendo que veio um icon Tote, vocês viram ali, né? Agora eu preciso de volantes bons, Benacer, mais ou menos, a zaga tá horrível, hein? Essa zaga aqui tá horripilante. Hum, vamos botar o Tillemans no time? Meio campo ofensivo, quem vem aqui, hein? Tô gostando, eu fiquei aqui até da hora, menção honrosa do Tote, tem o parque de sangue, Bernardo Silva vem pro time, vai? E na meio que esquerda? Esse time aqui não tô sentindo firmeza, hein? Acho que vou ter que montar outro, já tô vendo que vai rolar outro time aqui, a não ser que a reserva salve a gente. Mas de início é um time meio mais ou menos, tirando os icons, tirando os icons, o resto é tudo mais ou menos. Goleiro reserva já, ó, duro aqui. Não bota ele no time titular nem ferrando, vai ficar no banco, vai apodrecer no banco. Pera, já tem os laterais bons, aí me quebra, né? Cancelo joga de meio campo? Não. O Hakim joga de meio campo? Não. Vou botar o Cancelo, cartinha bem interessante dele. Vai preciso de zaga. Isso, o Bremer ganhou uma menção no Tote, hein? Que moral, hein, Bremer? Que moral, gente. Ok, Sabitzer. É, esse time aqui não tá bom não, pô. Esse time aqui veio zicado, gente. No momento que tá rolando muita cartinha boa no draft. Verdade, mas esse time aqui, ó, tá com nada, hein? Tá com nada, ó. Ó. Só bagre, pô. Footdraft dos bagres, é isso? É o que parece que tá rolando. Tá maluco. Vem, Kragno. Agora. Ah, mano. Não. Cadê os Tote, pô? Cadê os Tote, Doninho? Não, 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 não. Não, não é assim, não é assim. Vou botar aqui o Cruyff. É, deu ruim, deu ruim. Esse, até o Osirreim aqui de bonezinho, que é mó da hora essa foto dele. Mas, cara, draftzinho fraquíssimo. Não dá, não pego mais essa tática aqui, não. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, vamos pro time 2. Tentativa número 2 de um time legalzinho e as cartinhas que eu quero. Ó, vem um monte de Icons, não vem o Neymar, mas não é esse Ney aqui, não. Faz o seguinte, pegar o... Caramba, mano. Os dois Icons que apareceram não tem a posição deles originária na tática. Vou botar o Bajo, vai. O Bajo. Começando com o Bajo. Aqui. Será que a gente vai ter que ir pra um terceiro time? Será? Folden. Não tô curtindo. Já também ensinou isso aqui, velho. Oh, o homem apareceu. Pronto, esquece. Tô curtindo muito. O homem finalmente apareceu. Messi e Tote, 98. Calma, calma. Vamos dar uma olhadinha nesse melhor. Maravilha, maravilha, hein? Coisa linda, velho. Não, na verdade eu já tirei ele, pô. Eu já tirei. Eu tô maluco, né? Eu tô falando pra vocês que não, mas eu já tirei o Messi e Tote. Agora que me deu uma lembrança. Agora que me deu uma lembrança. Eu já tirei o Messi e Tote. Ele já veio. Ele é brabo. Vamos ver aqui na meiuca direita. Mas já deu uma clareada nas paradas aqui, né? Já dá um ânimo, tá ligado? Já dá um ânimo. Imagina esse ataque aí. Folden, Gabriel Jesus e Messi e Messi e Tote. Coitado do Messi e Tote. Vai ter que levar todo mundo nas costas. A quantidade de bagra nesse time aqui tá gigantesca. Gente, só uma correção aqui que eu tô maluco. Eu não tirei o Messi e Tote, não, né? Eu não tirei. Eu fui... Opa! Opa, que isso? Pera, pera. Calma. Um Icon e Tote e o Militão. Eu não joguei com o Militão e Tote ainda, então eu vou pegar. Tá? Nesta. Foi mal, cara. Se bem que o Nesta é um monstro. Mas, cara, eu vou ter que ir de Militão. Vou ter que ir de Militão e Tote. Eu não peguei o Messi e Tote, não. O que eu tirei foi o Benzema e Tote. Opa! Tá bonito isso aqui, cara. Já tirei Van Dijk e Tote. O Messi, não. Eu tava maluco, pô. O Messi eu não tirei ainda, não. Então, agora temos. Acho que já tirei o Mbappé e Tote, né? Cara, temos aqui um time interessante. Essa tática eu não gosto de jogar, ainda mais que eu sou ruim na defesa. Eu acho ela muito exposta. Mas temos já alguma coisa, hein? O Dudu começou mal, foi melhorando. A zaga veio boa. Vai Militão aqui. Esse lado tá bom, ó. Militão, Sakai e o Messi. Vamos torcer pro banco ser legal também pra gente mudar algumas posições do time titular. O Dudu aqui eu não pego. O Dudu aqui eu não pego. Eu pego o Ransdale, mas não pego o Dudu aqui. Deixa eu botar o Ransdale aqui. Deixa eu ver. Opa! Opa! Isso! O Doninho. Esse cara vai jogar na zaga, tá? Ele joga até de meio campo central também, hein? Tem o Rudger também, mó pelão. Vamos botar o Zanetti. Vamos botar o Zanetti e a gente vê o que a gente faz com ele. Seguimos. Temos jogadores interessantes aqui. Já temos um monte de lateral direito. Vou pegar aqui o que já é. É, até que tá bom o banco. Olha isso. Gomes, Sancho, Havertz. Caraca, moleque. Quem que eu escolho aqui? Vou pegar o Gomes que é o melhor. Ok, vai ser o Gotze. Precisava de um ponto esquerda, mano. Ponto esquerda, Doninho. Ei, escuta aí. Manda ponto esquerda, bom. Não rebite. Peguei esse atacante aí. É reta final. É pra vir um ponto esquerda interessante. Não, não, não. Borini, cara. Até botei ele no time aqui, mas não. Ok, Ková. Mais um. Mais um Tote. Mais um. Beleza. Benzema vai pegar a vaga lá do Gabriel Jesus. Coitado do Gabriel Jesus. Já vai pro banco. Nossa Senhora. Calma, que ficou embaçado o negócio aqui. Rapaz do céu. Pelé. Tem também. Beckham. Tem o Robertson. O que eu posso fazer, mano? Dá vontade de pegar o Beckham pra botar ele de meio campo direito. Mas como é que eu vou deixar o Pelé fora do time, né? Mas é um Icon Top. Difícil, difícil. Então se eu botar o Pelé de ponta mesmo e a gente vai ter Benzema e Pelé lá na ponta, né? O Benzema no ataque e o Pelé na ponta esquerda. Vamos fazer assim. Ainda pode aparecer mais jogador bom aqui. Ah, interessante até. Quem que vai fechar esse time aqui, mano? Hum. Thiago Silva é bom. Temos um goleiro legal e temos o Diaby. Vamos botar o Diaby aqui pro time. O banco tá apelão, hein? O banco salvou completamente esse time aqui, gente. Esse cara joga de meio campo esquerdo. Então ele vai ser o nosso meio campo esquerdo. Inclusive eu vou botar ele aqui já agora, ó. Ele já vai entrar na meio campo esquerda. O Zanetti vai jogar de meio campo central. Vamos botar ele de meio campo central? Porque eu olhei aqui e ele faz, ó. Meio campo central, lateral esquerdo e lateral direita. O Bajo, ele joga de SA e meio campo ofensivo. Mas vai jogar aqui improvisado mesmo. E aí Pelé e Benzema eu vou botar no início da partida. Deixa eu ver se o Gomes faz... Não, o Gomes faz ponto esquerdo. É isso. Temos um time. Se vai dar liga ou não, não sabemos, né? Essa tática aí, mano. Me dá calafrios, porque eu já tomei de goleada com ela. Não está escrito. Milito é nosso treinador e agora se liga. Tá bonito esse negócio aí, ó. O Messi, Militão, tem Pelé, tem Benzema. Cara, foi um draft insano, tá? Eu não tava dando nada por ele. De repente, bum. Só carta pesada. Vamos pro jogo. Vamos lá, cara. Já apertei que esqueci de fazer alteração. Ei, não quero tomar gol já de cara, não. Calma, sai fora. Ah, não. Bola voltou. Isso, Bajo. Isso, time. Ah, era no Bajo a bola, mano. O cara tá com o Ronaldinho. Tô mal. Aí é o Messi. Ah, errei o drible, mano. Gabriel Jesus ainda tá no time. Faz o gol, vai. Ai, pegou. E agora eu espero que o time dê um salto de qualidade gigante, né? Porque sai Jesus, entra Benzema. Sai Foda, entra Pelé. Em tese, era pra funcionar na vida real, né? Tipo, agora no jogo eu não sei. Zanetti na bola. Tirou bem. Ai. Ua, o militão tá defendendo tudo. Ó o Benzema escapando bem, velho. Ó o Benzema. Ó como joga o homem. Tá aí, 1x0, hein? 1x0. Nessa já toca. Vai, Benzema. Tentou não, né? Tentou não, né? E agora, hein? Brolin, Brolin contra o Van Dijk. Tocou bem. Tocou bem. Quase. Tocou bem, pô. Voltou pra ele. Tá impedido. Boa jogada. Vai, saca. Gente, eu mandei ele cabecear pro gol. Ninguém entendeu o que ele fez, né? Boa jogada. Ai, não é. Não, podia errar esse passo aí. Boa participação da defesa. Vai, Pelé. Na trave. Benzema. Ah! Inacreditável, mano. Quase tomamos, né? Cara, pensei que a gente ia tomar, mano. Ele dominou. O jogador dele foi girando ali. Ah, vamos tomar agora. Boa jogada. Ah, era um passo tão fácil. Era um passo tão fácil. Na bola. De novo, um passo tão fácil de merro. É inacreditável. Ih, olha lá o Danfais viajando. Quem não faz, leva. Sentindo um pouco falta do Messi, hein? O Messi tem que aparecer mais. Ó, vamos tomar mais um? Vamos tomar. Vamos tomar. 2x1. Caramba, mano. A gente começou tão bem o jogo. Tomamos virada. Tomamos a virada. Tomamos a virada. Que droga, velho. Mano. Não é possível a zaga não dar combate. O Van Dijk ali era pra sair nessa bola. 3x1. Praticamente ele fez 3 ataques seguindo 3 gols. Olha lá o Van Dijk. Olhando. Ei, Van Dijk. Inacreditável. Mas dá, dá, gente. Dá. Aí tem que fazer, tá vendo? Não pode perder esses gols aí, ó. Nossa. O zagueiro dele fez um autoblock ali. Um bloqueio automático. Foi surreal, né? Direto essa bola dele encaixa. Boa. Cara, a gente tem aí 40 segundos pra reverter isso. Nossa zaga é muito furada. Não tem volante ali. Essa tática, eu não consigo jogar bem com ela, mano. Defensivamente. Não tem jeito. Sempre fica, ó. Ó. Passou fácil, passou fácil. Perdeu. Os volantes ali não existem, tá ligado? Por mais que eles não tenham características tão defensivas, era pra ajudar ali, né? Vai Messi, vai Messi. Vai Messi. Mano do céu. Machucaram o Messi ainda. Ó, de novo. Sempre assim. Impressionante. Ele chuta. Cara, não existe marcação, velho. Não sei o que eu faço. Eu tenho que mandar muito. Pior que o meu time não tá... Não tá conseguindo fazer o gol, né? Faz o gol. Vamos. Vamos em busca do empate. Lembra jogando sem marcação ali no meio campo. 3x2. Cara, olha isso, velho. Não tem zaga, gente. Não tem nada. Marcação, chute bloqueado. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Bora, Pelé. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Empatando. Pelé fez tudo sozinho. E o Messi fez, hein? O Messi fez o gol. Ele apareceu bem. Muda tudo. Um jogo sem marcação. Já a Dali. Boa. Amigo, estamos jogando sozinho também. Boa bola. Boa. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Virando, pô. Virando. O bola começou a entrar. 4x3. O Ronaldinho sozinho. Sozinho. O goleiro pegou. Voltou para ele. Tocou atrás. Boa. Vamos embora, vamos embora. Canetinha. Tocou no Messi. Voltou no Pelé. Voltou no Messi. Atra... Pelé. Que isso? Sim, pô. A bola me procurou. O FIFA me ajudou muito agora. Pelé destruindo. Messi também. 5x3. Olha o Pelé. Mais uma vez. Opa. Muita falta. Muita falta. Que isso? Erra o passe. Que burro. Dá zero para ele. Pelé. Boa bola. Chuta. Sacar. Toma. Toma, caramba. 6x3. Que virada monstra. Pelé. Olha o gol. Olha o que o Pelé faz, mano. 7x3. Destruiu o cara, mano. O Pelé ofuscou o Messi Tote, mano. O Pelé ofuscou o Messi Tote. Ah, Militão. Era tua. Voltou para ele. Acabou. 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 Mano, mesmo com aquele buraco enorme ali, defensivamente, esse cara chamou a responsa e meteu 4. O Messi é brabo? É brabo. Mas eu queria tirar ele de novo para poder jogar com ele e com outra tática. Essa aqui meio que, mano, não deu para desfrutar do Messi, né? É uma tática que eu joguei meio roxando ali em cima do Pelé que ele estava resolvendo tudo. Mesmo assim, mano, está aqui o homem, ó. 4 gols e 2 assistências. O Benzema fez 1 gol e deu 1 assistência. O Messi fez 1 gol e deu 1 assistência. É, o trio funcionou. A gente virou lindamente e ganhamos. Vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo.